Fala galera do Pana Brasil, beleza? Vim gravar esse vídeo pra explicar detalhadamente como que foi o Campeonato Brasileiro de Futebol de Rua de 2021, certo? Então, a gente dividiu em dois grupos, gente. Foi o Grupo Futs e o Grupo Pana Brasil. Qual que era a diferença entre eles? Grupo Futs é a galera mais do futsal, que tem base mais no futsal, mas claro que, né, dá aquela rabiscada, manja fazer os driblezinhos, né? Se não, não estaria no Campeonato Futebol de Rua. E o Grupo Pana Brasil aqui é mais a galera que é do street mesmo, né? No caso, tantas camisetas eram diferentes. Essa camiseta, Pana Brasil, certo? E a camiseta vermelha que vocês viram no campeonato é a galera do futsal. Então, no meu caso, eu tava na galera do Pana Brasil, certo? Aí agora eu vou passar quem que tava em cada grupo. A gente tinha do grupo A até o grupo H. Então, foi praticamente uma Copa do Mundo, galera, né? Na estrutura do campeonato. Copa do Mundo de país, né? Não de clube. Então, a estrutura do campeonato foi praticamente uma Copa do Mundo. Agora eu vou passar aí pra vocês quem que tava em cada grupo, fechou? É nóis! Mas antes, agradecimento especial aí à galera da Arena Bela Vista que cederam espaço pra gente. E claro, o maior organizador aí, Vini Futs, que foi um monstro. Tamo junto, Vini! Então, vamos lá. Grupo Pana Brasil. Grupo A, Samurai, Felipinho, eu, Marquinho e o Carlos Street. Grupo B, Acaquille, Panapro, Luizinho e o Carlos Street. Depois eu explico o porquê. Grupo C, Lucas Street, James, o rei delas, Léo Futs e Luizinho. Também tem outra explicação. Grupo D, Panapro, Iunes, Luizinho e eu. E o grupo da Futs. Grupo E, Leozão Street, Ayuso, que eu não sei o nome dele, Guimar Contes, The King, Grupo F, Paulo, João FC Street, Coit, Break, Grupo G, Gui Freestyle, Marcelo, Coutinho, Fred Brown, Grupo H, Elias, The King, Coit, Coutinho e os jurados eram Dida Futs e Vitor Street. Ah, galera, explicando alguns detalhes aí, como eu falei. Primeiro, pontuação. Deu Pana, 5 pontos, vitória por gol normal, 3 pontos, empate, 1 ponto. Essa forma é na fase de grupos, tá? Outra explicação. Como vocês viram, repetiram aí alguns atletas em alguns grupos. Por que disso? Primeira coisa, faltaram alguns atletas, então não fechou todos os grupos certinho, então a gente dava chance para os terceiros colocados, quartos colocados e aí ia remanejando eles de acordo com cada grupo Pana Brasil e grupo Futs, certo? Então por isso que repetiu uma galera aí para dar uma oportunidade para todo mundo, querendo ou não, é um campeonato que está acontecendo uma vez no ano, e então assim aumentava a chance do cara poder participar mais, mostrar mais aí o seu futebol de rua, fechou? Espero que tenha dado para entender aí e bora para o vídeo. Grupo A. Primeira batalha, Samurai e Carlos Street, 2x1 Samurai. Depois Marquinho e Felipe Street, eu e Felipe Street, 2x2. Depois Carlos e Felipe, Pana do Carlos. Depois eu e Samurai, Pana do Samurai. Depois eu e o Carlos, Pana minha no Carlos. Depois Felipe Street e Samurai, Pana do Felipe Street. Samurai e Felipe classificaram. Grupo B. Primeira batalha, Acaquille e Luizinho. Foi 3x1 Acaquille, certo? Uns lances aí da batalha. Segunda batalha, Pana Pro e Luizinho, 2x2. Depois Pana Pro e Carlos, 5x3. Acaquille e Carlos, 8x5 para o Carlos. Depois Pana do Carlos no Luizinho. Acaquille, 8. Pana Pro, 5. E os classificados são Carlos Street e Acaquille. Grupo C. Vitória por WO do James Street no Leo Foots. Depois Lucas Street, vitória por WO. E Luizinho, vitória por WO. Aí a Pana do Lucas Street no Luizinho. Depois Lucas Street e James, 1x0 Lucas Street. Depois James e Luizinho, 6x5 James. Classificados Lucas Street e James. Grupo D, Pana Pro e Unis, 3x2. Depois eu e Unis, da vitória por WO. Luizinho e Unis, vitória por WO. Eu e Luizinho, 4x1 para mim. 6x1 para o Pana Pro no Luizinho. Cena da minha batalha com o Pana Pro. Foi vitória dele por 5x3. Classificados Pana Pro e eu, Marquinho. Grupo E. Ayuso e Leozão, 4x1 Ayuso. Depois The King e Guimar Contes, 3x2 Guimar Contes. Cenas aí da batalha dos dois. Depois Guimar Contes e Ayuso, 3x2 Ayuso. Depois King e Gabani e Ayuso, 1x1. Guimar Contes e Leozão, Pana do Guimar Contes. E classificados Guimar Contes e Ayuso. Grupo F, agora a galera da Futs. Paulo e Coite, Pana do Paulo em cima do Coite. Aí depois João e Break, Pana do João em cima do Break. Agora Coite e Break. A batalha ficou aí, alguns lances aí da batalha. Coite ganhou de 3x0 do Break. Depois João e Coite, a batalha ficou 5x4 para o João. Aqui a batalha do João com o Paulo, Pana do Paulo. E aqui 3x2 para o Break em cima do Paulo. Classificados Paulo e João. Grupo G agora. Coutinho e Fred Brown. Pana do Coutinho. Mais uma vez aí, Pana do Coutinho em cima do Fred. Agora Marcelo e Coutinho. Pana do Marcelo em cima do Coutinho. Gifford Style e Coutinho. 5x4 Coutinho. Depois Pana do Gifford Style no Marcelo. Depois Pana do Marcelo no Fred. Classificados Gifford Style e Marcelo. Grupo H. Primeira batalha, Coite e Coutinho. 3x3 empatada essa batalha. Coite e The King. Essa batalha ficou 4x3 para o Coite. Depois Elias e Coite. Essa batalha ficou 5x3 para o Coite. Está quase uma Pana aí do Elias. Depois Elias e Coutinho. Pana do Elias no Coutinho. Certo? Depois Coutinho e The King. Depois 2x2 The King e Elias. Classificados Coite e Elias. As oitavas de final ficou como. Samurai contra Elias. Carlos Street contra João. Lucas Street contra Marcelo. Pana Pro contra Break. Coite contra Felipe Street. Acaquille contra Lucas Street. James contra Gifford Style. Marquinho contra Guimar Contes. Tchau, obrigado.